revelação do que acontecerá rápido no seu dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda minha amiga e meu amigo todos que aqui estão conosco, agradeço a cada um de vocês e vamos por meio dos nossos instrumentos obter mensagens canalizadas da espiritualidade especialmente para cada um de vocês, eu vou pedir para que você se conecte com uma das três opções de leitura, nossa primeira leitura será com Lenormand Legromont, a segunda leitura com baralho cigano tradicional e a terceira leitura também com baralho cigano, escolha uma das três opções, qual dos três decks, a primeira, a segunda ou terceira leitura, se você sente que deve ouvir as três, duas ou apenas uma, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir, ao final da terceira leitura teremos uma forte e poderosa oração, onde nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir forças para que ele interceda por nós, para que não caiamos em tentação e que quebre as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho, o nosso progresso, é uma forte e poderosa oração e nós vamos juntos ao final da terceira leitura e assim, se assim você deseja participar conosco dessa grande corrente do bem ou queira intencionar também essa oração para algum ente querido, deixa seu nome aqui abaixo ou as iniciais, se assim preferir por manter o sigilo e a descrição, o importante é você intencionar com a sua energia do bem, que nós vamos juntos ao final da terceira leitura nessa forte e poderosa oração, mas antes você chegou até aqui e terá as suas revelações do que acontecerá rápido no seu dia, vamos começar com a primeira leitura, vou deixar a segunda e terceira leitura aqui ao lado, segundo e terceiro deck e vamos iniciar, você meu amigo e minha amiga, que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir, Senhora Protetora dos Ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco, gratidão pela oportunidade, assim seja, assim é e assim está decretado, revelação do que acontecerá rápido no seu dia, a sua energia para hoje fala sobre a estrela, a admiração, eu vejo grande proteção dos seus anjos, guias e mentores espirituais, a estrela anuncia a necessidade de uma autoestima e autoconfiança, aqui tenha certeza, você é capaz de construir e mudar o que você quiser, a faca e o queijo estão nas suas mãos e há pessoas te observando, há pessoas te admirando, eu vejo boas oportunidades com sorte e êxito, tem solução e resolução de problemas aqui para você, é só você agir, ter confiança e coragem, é a luz se manifestando e trazendo a solução para um problema insolúvel, tanto na ordem afetiva como na ordem também profissional, tá bom? E cuidado também para não se enroscar naquilo que não vale a pena, tem esse discernimento e essa inteligência, ação, você é capaz de cocriar e agir para que o melhor realize para você, tem notícia, tem velocidade, movimento, ânimo, eu vejo a coragem, a vontade, iniciativa e disposição de fazer a diferença e vejo você recebendo um feedback sobre algo, tá bom? Com toda certeza, aqui tem realização dos projetos, então não recua diante dos obstáculos que vão acontecer aí durante seu dia cotidiano, não recua, você é mais forte e você pode realizar o que você quiser, tá bom? Autoconfiança e aqui também há possibilidade de mudança de casa ou chegada aí de um vizinho, chegada de alguém na vizinhança que possa se interessar por você, tá bom? Eu vejo entrada de dinheiro nesse dia de hoje também aqui para vocês, tá? Solução de problemas e a vitória. O fim do dia será aquele fim de dia que você vai querer realmente, tá? Liberar a roupa, trocar a roupa, colocar aquele pijama e curtir realmente com aquele desejo, aquela sensação de dever cumprido, entende? É um dia de vitórias, é um dia de vitórias mediante as lutas e os desafios, com conquistas, tem os seus objetivos sendo alcançados. Eu vejo aqui, sim, grandes esforços, você sendo provada por alguma situação, você vai falar, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou fazer e você tendo a recompensa merecida. Tem um ganho de dinheiro dinheiro aqui, tem um sucesso, tem a prosperidade, tem uma multiplicação de algo, tá? Uma recompensa material, um lucro sobre alguma venda, algo que você está dando aí como perdido, realmente você reavendo ou havendo, tá? E tendo uma boa oportunidade para botar essa energia para movimentar. Vejo aqui questão de saúde, vejo aqui, sim, a cura, tá bom? Quem tiver aí com gripe, essas questões, se preserva, tenta aí se adequar um home office, tá bom? Para não colocar ninguém em risco, principalmente alguém da família. E aqui fala sobre segurança, proteção e equilíbrio. Eu vejo você junto a alguém que tem uma ligação afetiva, comemorando nesse dia de hoje um feito, pode ser seu ou dessa pessoa, mas você é muito feliz por essa pessoa, tá bom? Me fala aqui também com relação a fuga de energia dentro do trabalho, ou você está em busca de um trabalho, ou algo melhor. Eu vejo a oportunidade surgindo para você. Aí pode ser que não seja para o dia de hoje, para alguns com toda certeza, mas para outros pode ser exatamente alguém chegando, olha, eu estou sabendo de uma oportunidade, envia teu currículo, envia teu e-mail, que pode ser que vingue, entende? E é uma oportunidade muito boa, e eu vejo você desbravando essa oportunidade, tá? E também, cuidado, corre, corre de discórdia, corre de discussão, tá bom? Que nada vai te trazer aí benefícios. E cuidado, gente, ó, aqui fala cuidado com quem você se cerca ao seu lado, porque pode ser que no dia de hoje alguém que tem um caráter um pouco duvidoso, possa, tá bom? Te colocar no mau lençol, no sentido de, ah, fulana viu, aí a fulana é você, entendeu? Aí você vira, oi, eu vi? Entende? Algo assim, então, seja forte, seja no sentido de ser segura, não, oi? Não, não me mistura nas tuas treta, não. Agarra no teu galho aí, macaco, tem nada a ver com isso aqui, não. Então, cada macaco no seu galho, não é assim. Cuidado pra você não misturar e acabar envolvendo em algo que aí pode te prejudicar lá na frente, tá? Tenha firmeza, tenha segurança e a convicção nos seus valores. Não se mistura, não se suja com pouca coisa, tá? Porque eu vejo alguém aqui querendo se escalar aqui em você. Nesse dia de hoje, então, tenha o discernimento. Usa da tua inteligência e da tua esperteza, tá bom, meu amigo e minha amiga? Você que se conectou aqui à nossa primeira leitura, essa é a revelação do que acontecerá rápido no seu dia. E vamos agora com quem se conectou à segunda leitura. O Tchá, nosso baralho cigano. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Revelação do que acontecerá rápido no seu dia. Você não chegou aqui à toa, a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada para você. Vamos juntos? A energia... Deques diferentes e sai também a energia da estrela sobre resoluções de problemas, verdades que vêm à tona te trazendo a solução. Foca na sua autoestima, na sua autoconfiança. Boas oportunidades, resolução de problemas com toda certeza. Tá bom? E cuidado para não se sujar por pouca coisa, por nenhuma besteira. Agora que eu também vejo áreas ligadas à tecnologia. Vejo uma clareza, uma iluminação. Tá bom? Vejo aqui realização de situações, mudanças realmente. Olha também. Mudanças de esfera. Como assim? Se você tinha um trabalho muito ligado ao papel, havendo uma transformação de rumo digital. Entende? Eu vejo tecnologia entrando no setor ou em algo que você esteja empreendendo, ou trabalhando, ou faz parte do seu dia a dia. Eu vejo você tendo que se adequar nesse dia de hoje, realmente, a algo ligado a setor de tecnologia, de comunicação. Tem que realizar, vai ter que se virar nos 30 para se adequar. Tá bom? Vejo no dia de hoje você sendo direcionado e orientado para essa nova fase de alguma implementação de algo nesse dia de hoje. E é aquela, se não se adaptar, o trem vai passar. Então, se mostra proativo, tudo bem que ninguém nasce sabendo, tem que aprender, tem que pegar ali as manhas das coisas, mas não demonstra fraqueza. Você tem capacidade para aprender o que você quiser. Porque eu vejo uma força de muita iniciativa e disposição em você. Então, agarra oportunidade, já trabalhou com isso? Digamos, você já trabalhou com isso? Olha, trabalhar não, mas eu tenho muita facilidade, aprendo rápido, faço, aconteço e até dobro as metas. Entende? Não se torna refém do desconhecido, nesse caso. E pensa que as mudanças vêm também para otimizar o seu tempo. Veja aqui a otimização de tempo. Vejo você tendo, podendo vislumbrar outras situações a longo prazo, exatamente com essa ajuda tecnológica. Então, não fique aí com medo. Entende? Não é um bicho de sete cabeças. E, provavelmente, nesse dia de hoje, você realmente tem uma especialização em algo. Fala sobre área de trabalho, profissão, estudo. Você tendo que usar o intelecto para desenvolver esse novo vertente do poder da mente, através dos estudos, da técnica, aprimoramento mental. Você se especializando, ampliando. Ou, então, indo para um setor onde você vai envolver mais com tecnologia e comunicação, falar com pessoas de outro estado e outro país. Você usando a sua voz junto com a comunicação, os meios de comunicação, para fazer venda, para entrar em contato com outras filiais. Algo nesse sentido. Então, invista em curso técnico. Tá bom? Pensa nisso. Não tem como... Apareceu de pronto. Minha, procura um... Não sei, procura um... Hoje tem tanta informação que a gente pode ter acesso. Entra no YouTube do Sebrae, por exemplo, que tem lá uma base tecnológica muito forte. Vai dar uma olhada. Tem vários cursos aí para você já pegar uns termos técnicos rápidos. Não fica refém de uma situação. Ah, eu não sei. Não, você pode aprender. Você tem capacidade para isso. Fala aqui também, tá? De situações vindo à tona. E vejo alguém se admirando por você nesse dia de hoje. Vejo declaração amorosa. Aqui, tá? Eu vejo você muito virtuosa. Eu vejo que apesar das adversidades, você com uma paz e tranquilidade assim, sabe? Inabaláveis. Eu resolvo, eu faço. Vamos lá. Sabedoria, iluminação, sinceridade e realização. Tá bom? Então, faça e aconteça que vai dar certo. Pode ter certeza disso. Vejo você uma pessoa muito digna. Você muito pautada na verdade. Isso vai te abrir bons caminhos sempre na vida. E hoje também. Satisfação pessoal, tá bom? Não dê brecha para a passividade. De falar, ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho equipamento para isso. Aí, realmente, as pessoas têm que também dar o suporte. Mas se você pode fazer ali um gato, alguma situação assim nesse sentido, que vá ajudar momentaneamente ali, para alguma situação, pensa nisso. Tá bom? Então, por exemplo, ah, eu não tenho, meu celular é pré-pago, eu não tenho a internet. Pega alguém que tem um pós-pago e fala, olha, tem como você rotear a internet aí para mim agora? Eu preciso urgente, entende? Sempre tem alguém para ajudar. Sempre tem alguém que compreende o outro e que a gente pode, assim, dar aquela luz naquele momento. Então, usa das ferramentas que você possui, que você vai ver como a saída para alguma solução de um problema virá com ação e empenho seu. E eu vejo alguém se declarando, sugerindo para você que realmente tem um encantamento diferenciado por ti, te mandando mensagem, algum tipo, ou fazendo até mesmo um convite, uma proposta, tá? Mas é mais pautado no sentimento, nessa questão aqui. Tudo bem? Aqui eu vejo estabilidade, concretização, tá bom? Na questão sentimental. E tem lucidez, fé. Segura o controle, tenha confiança, tá bom? E com firmeza, eu vejo lá na frente uma tranquilidade também financeira para você, tá bom? Seus esforços sendo recompensados. Agora é daqui para frente. E se adequa a essa nova tecnologia, essas novas situações aí, que vão te ampliar muito os horizontes, tá? E agora vamos a quem se conectou à terceira leitura, lembrando que ao final teremos a nossa forte e poderosa oração. Peço para que você deixe seu nome aqui abaixo. Nós vamos juntos nessa grande corrente do bem que formamos aqui em nosso canal. Mas antes que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora do cigano, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Revelação do que acontecerá no seu dia de hoje, no dia que você chega nesse vídeo, aqui no nosso universo do Clarividência Online. A sua energia do dia fala sobre chegada. Aqui tem chegada, aqui tem novidade, é o momento de agir e aproveitar uma boa oportunidade que você terá nesse dia de hoje, viu? Cuidado, nada de rotina e acomodação, para que não atrapalhe, tá? Nenhum setor da sua vida, principalmente o amoroso, tá? Aqui fala sobre mudança na sua vida pessoal. Então, larga aí o que não mais te satisfaz, saia da zona de conforto, porque aqui vem novidade para o seu dia, tá bom? Veja novidade, veja o fim aí de intrigas, de aborrecimento que você possa ter tido aí, alguns dias atrás, uma situação que te tirou aí, te deixou fora do eixo mesmo, uma discussão com alguém, alguém que tentou te impor algo, eu vejo você agora conquistando aí o respeito e vejo você se libertando dessa situação. Aqui fala sobre vitalidade, potencialização dos seus empreendimentos com ação, com repetição de realmente querer que aquilo dê certo, sabe? A repetição no sentido de aprimoramento, para ir criando a solidez de saber que aquele trabalho tem que ser contínuo sempre, e aí trazendo a vitalidade e potencializando aquilo que você vem empreendendo, tanto passado como futuro. Então, há vitalização aqui, então relaxa um pouco, mas não se abre tanto, mas mantenha o pé no chão, tá bom? Fala sobre as suas origens, fala sobre algo que você vinha investindo, você começar a ver essa solidificação. Aqui tem realmente a energia de algo que estava te dando algum obstáculo, estava aí realmente alguma situação que envolveu sim alguém querendo mesmo discutir um aborrecimento, uma discórdia, tá? Vocês aí entrando num acordo com a pessoa, tá? Eu vejo a pessoa aqui até vindo te procurar, de uma certa forma, e você resistindo um pouco, mas é aquela, né? Não errar uma vez, tudo bem, a segunda é porque a gente permitiu também, né? E aqui fala sobre alguém fazendo no meio de campo, algum amigo, algum parente fazendo no meio de campo, para exatamente você fazer as pazes com essa pessoa, tá bom? Eu vejo você uma pessoa muito protegida, eu vejo seu anjo de guarda ao seu lado, vejo você tendo bons momentos no dia de hoje, aqui fala sobre exercícios físicos, respirar, ar livre, vai fazer bem para você nesse dia de hoje, seja compreensiva daquilo que for necessário, tá? Confie em você, aqui tem honestidade, tem fidelidade e companheirismo, vai reinar nesse dia de hoje. Você vai ver quem é realmente que está contigo e quem é de correr nesse dia de hoje, tá? Eu vejo uma situação que você vai ver quem é com quem você pode contar e quem realmente está ali só, né? Está ali só, no oba-oba, né? Como é que é? Como se tem entrada de dinheiro, ganho de dinheiro hoje, uma proposta, uma nova proposta realmente, tá? Te entrando aqui dinheiro. Pode ser herança, vejo uma forte energia de herança aqui também, tá? Mas vejo uma novidade e vejo chegada também, possível uma chegada de uma criança, tá? Uma gravidez, sim, para aquelas que desejam, precisa ter a criança e a cegonha, nítido e claro e certo. Pode ser anúncio de uma gravidez ou a quem esteja tentando e queira, está favorável. Quem não quer, se cuida, porque a energia de fertilidade está forte, tá bom? E vejo novos investimentos. Questão de escola, tá? Escola, dá uma olhada como está a história das crianças, do sobrinho, como estão os estudos. É bom dar uma olhada no dia de hoje, tá? Para depois, no fim do ano, não ter surpresas inesperadas. Dá uma cuidada nisso. Vê aí quem é que está próximo. Cuida sempre das crianças. Cuida sempre de quem a gente quer bem, tá? As pessoas mais inocentes precisam aí ser ouvidas e fala aqui para você dar uma olhada sempre. Nada de deixar ali, né? Ah, a pessoa ali está olhando. Não, é sempre nos olhos da gente, entende? Mantém sempre perto. A gente nunca conhece ninguém. Proteja aqui as crianças, sempre saia essa energia. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Fique sempre atenta. Nada de... Desde aquela simples situação, não aceita bala de estranhos. Desde aí, só não vai com nenhum tio no... O tio da esquina, não, de jeito nenhum. Entendeu? Sempre educando e ensinando as crianças de que só pode contar com o pai. e mãe. Só, entendeu? Criança tem que ser bem enfática nesses quesitos assim. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês. Desejo muita luz, sabedoria. Tá bom? Cuidado também aqui, ó. Questão de criança brincando com outra criança e machucar. Ou começar aquela briguinha. Você para, tá bom? Pra não... Depois descambiar pros pais. Entende? Aí começa a discussão. Depois, quando vai ver a briga das duas... Das crianças já estão entre os pais. Entendeu? Então, vamos, né? As crianças são as crianças e não os adultos. Vamos sempre ter o comportamento como adultos. As crianças são as crianças, né? É isso, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado e auxiliado vocês. E vamos agora a nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Forte e poderosa oração, pedindo força e livramento das tentações. Senhor, Deus, Pai do amor e misericórdia, conhece a minha estrutura e sabe das minhas fraquezas. Preciso tanto da Tua ajuda. Tenho dificuldade para resistir às tentações, Senhor. Caio em tentação, cometo pecado e logo vem a tristeza e decepção. E o peso, a culpa cai sobre mim. Pai, me livra, renova meu coração, torna-o puro e cria em mim um espírito reto que se afaste do mal e não se deixe a levar pelas tentações. Quero ter a mesma força e a mesma serenidade que Jesus teve no deserto quando foi tentado e quero resistir aos desejos da carne. Glutomaria, luxúria, vaidade, cobiça, ira, inveja, avareza. Desejo ficar livre das impurezas, da prostituição do corpo e da alma, vencer os vícios que me escravizam. Sei que pela Tua palavra não sou tentado acima das minhas forças e o Senhor sempre prepara uma forma de me livrar das tentações. Eu quero esse livramento. Me mostre a saída. Abra uma porta. Me mostre o caminho que me levará para mais perto da Tua presença e longe das tentações. Peço que o Espírito Santo preencha minha mente com a Tua palavra para não haver espaço para maus pensamentos. Que preencha meu coração para não haver espaço para desejos enganosos e preencha minha vida para não haver espaço para o pecado. Fortaleça o meu espírito com a Tua presença e renova a minha fé. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e purifique a minha alma e a minha vida de tal maneira que eu não venha mais a temer o inimigo de minha alma e suas tentações. Que de agora em diante eu possa olhar ao meu redor, saber e sentir que as tentações não terão poder sobre mim, pois estou livre, o Senhor me libertou. Em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Nós decretamos e deixamos ir todas as crenças limitantes que travam nosso caminho e o nosso progresso. Não alimentamos mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Nós limpamos o nosso emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você é luz, você é vitorioso, erga essa cabeça, siga em frente, Deus já foi na frente e o mal não encontrará passagem. A gente se vê num próximo contato, aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Nós temos TikTok, Instagram, Kawai, aqui no YouTube, é só procurar pela nossa assinatura, Clarividência Online. É conteúdo exclusivo, produzido com muito amor e muito carinho, diariamente para vocês. Até a próxima!